A CIDADE NO BRASIL 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 Não me atire no mar de solidão Você tem a faca, o queijo e meu coração nas mãos Não me retalhe em escândalos Nem tampouco cobre o perdão Desde que eu cure a ferida dessa louca paixão Que acabou feito um sonho Foi o meu inferno, foi o meu descanso A mesma mão que acaricia, fere e sai furtiva Faz do amor uma história triste O bem que você me fez nunca foi real Da semente mais rica nasceram flores do mal Acredito que Deus sempre quis que a gente fique assim junto Ficou uma festa, um lugar pra ir Fez com que uma amiga te ligasse pra sair Nos encontramos, nos conhecemos, ouvimos telefones Eu primeiro vejo, fizemos coisas para mim Nos encontramos, mas aqui estamos, fizemos a Deus Meia noite, no meio do nada E sempre numa flor de cada vez mais pra cá Eu vejo a vida como ela é No chão subindo, no chão dos nossos pés O vento sofre que as mãos se soltam Então eu caio no arco de culpa Gritando alto, meu amor Desculpa, amor, desculpa Desculpa Não importa se for um fim Ou um novo começo Quem sabe o que o destino pode trazer Quero deixar alguma coisa pra se abrir Uma pensão no meu seu esprecer De suas mãos em mim Eu não pertenço a você Eu me torri vendo assim Que você vai me entender Posso estar sozinho, mas não sei muito bem aonde estou Não posso até ter dúvida, mas isso não é amor Ei, vamos lá Será que só ir na minha mão Será que não vai acontecer Marcos Traz, André Pinheiro, André Pinheiro, André Pinheiro, muito obrigado Muito obrigado, a gente conversa agora Se for o fim ou um novo começo Quem sabe o que o destino pode trazer Quero deixar alguma coisa pra sempre Uma canção pra você não esquecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL